Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Minuto Bíblico, Salmo 53, Almeida, edição revisada, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. Verso 2, Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens. Já errou! Se você tem acompanhado a série de avaliação das traduções da Bíblia no Salmo 53, já sabe que isso aqui está errado com força para ver se há algum que tenha entendimento. Entendimento, muito bom! Vamos ver se vai manter isso na outra tradução, no próximo verso. Mas não se trata de filhos dos homens. Por que está filhos dos homens aqui? Duas possibilidades. A pessoa acha que a expressão filhos de Adão significa humanidade, porque ele é um cristão, teólogo. Então, se é filho de Adão, só pode ser a humanidade. Ele aplica equivocadamente duas vezes o mito. Primeiro, porque ele leva ao pé da letra o mito de que tem um Adão. E segundo, ele leva ao pé da letra o mito de que ele, brasileiro, é filho daquele Adão. Ele é mito para todo lado, deturpação cognitiva de todo modo. Além disso, ele pode estar influenciado pela noção de que o Salmo falaria, segundo a leitura corrente das Bíblias, praticamente todas, se não todas, trata de ateísmo. Então, se a questão é alguém no coração dizer não a Deus, Deus não existe, blá, 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 Deus só vai se debruçar sobre os ateus, a humanidade ateísta, entregue ao ateísmo, essas tonterias. É uma tradução equivocada. A expressão Benê Adam aqui no Salmo e na Bíblia significa o grupo social específico do rei e dos seus funcionários. e não a humanidade, nem mesmo o povo judaico, porque no Salmo, o salmista fará a diferença entre a classe dominante de Jerusalém e o meu povo. Esses Benê Adam comem o meu povo, ou seja, o Benê Adam não se confunde com o meu povo. Meu povo é a população, são os camponeses. E o Benê Adam é a classe dominante. A classe dominante, quando Jerusalém é uma monarquia, é o rei e os seus funcionários. O tradutor não entendeu, traduziu errado. Mais um para o saco das traduções erradas. Clique no joinha, comente, compartilhe, clique no sininho para todas as notificações e considere fazer parte do clube de membros da tenda do Necromante. Tchau, tchau!